Lula disse que o BNDES vai voltar a financiar projetos para ajudar alguns países vizinhos a crescer. O presidente chegou a dizer que ele tinha orgulho de quando o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, o BNDES, financiava obras da América do Sul e também em países africanos. Para Lula, segundo as palavras dele, é isso que países maiores têm que fazer, tentar auxiliar os países que têm menos condição em determinado momento histórico. O Fê, vamos relembrar um tempo em que o Brasil, no comando do PT, fazia isso, né? Relembra para a gente. Olha, pois é, olha só, o que acontece é o seguinte, então vamos lá refrescar a memória. Desde o fim da década de 1990, o BNDES liberou mais de 10 bilhões de dólares para financiar 86 obras em 15 países. A Odebrecht foi a empreiteira que mais recebeu, quase 8 bilhões de dólares. A Argentina, que também recebeu muito, ainda deve quase 30 milhões de dólares. Lula já tinha dito que o BNDES poderia financiar o gasoduto, que é com o Nestor Kirchner, né? O gasoduto pretende levar gás de xisto da região de Vaca Muerta ao Brasil e a política de financiamento a obras no exterior. E tem a resistência também dos empresários do Brasil quanto do mercado financeiro. Muito bem, gente, vamos começar a nossa discussão. Deixa eu dar meu bom dia aqui ao nosso José Maria Trindade. Fala, Zé, belíssima gravata hoje, hein, Zé? Sempre arrasando aí nos looks. O nosso Alexandre Borges já por aqui. Aliás, Fernandinha, nós temos um vídeo interessante, certo? Você separou para a gente esse vídeo? Daqui a pouquinho, meu, a gente tem um negócio para fazer esse programa bombar, Fernando Holliday. Mas é em breve. Bom dia, meu querido Fernando Holliday. Bom dia. Fernando Holliday que ficou de castigo ontem, voltou firme e forte. Escuta, Zé, vamos tentar entender aqui o raciocínio aí do Lula, né? Porque, às vezes, eu acho que ele está governando com uma cabeça muito focada naquele primeiro governo dele. Só que a realidade política que a gente vive é bem diferente, né, Zé? É, exatamente. E emprestar dinheiro subsidiado é perder, né? Muito bom dia a todos. Olha, sobre o look, a gente tem que caprichar quando é convidado para um lugar tão importante assim. Olha, a história é a seguinte. O político, quando entrega uma obra, leva a Tiracolo uma empreiteira que, por sua vez, traz recursos para o político que indicou a obra. Foi assim que distribuíram pelo país várias fontes luminosas, aquelas placas e tal. Ligava para o prefeito e dizia, você quer uma fonte luminosa no seu município? Sim. Então, tá bom. Aí, a fonte luminosa, a empreiteira contratada era do deputado, indicada pelo deputado e emenda do deputado, percebe? Então, assim, nos governos anteriores, quando se fazia uma obra em Cuba, na África, na Venezuela, dava essa impressão de que estaria ajudando um parceiro. Mas, na verdade, estava exportando corrupção junto com a construção do porto, da estrada. Ia uma construtora brasileira, a Tiracolo, não era emprestava o dinheiro e o país lá se resolvia com a sua obra. Não, entregava o pacote completo. Então, esta é a estrutura. Na prática, Paulo, isso é uma conta que não fecha. O BNDES é um banco de fomento, ou seja, um banco para ajudar o desenvolvimento do país. Uma ideia brilhante, muito boa. E tem recursos para isso, inclusive do orçamento da União. Agora, tomar dinheiro no mercado a 3%, na média ali de 3%, um pouco mais de 3%, e emprestar a 1%, quer dizer, alguém vai pagar essa diferença. Dinheiro é um produto, né? E alguém vai pagar. E adivinha quem vai pagar? Nós vamos pagar essa diferença. Agora, o BNDES, por exemplo, eu vejo algumas críticas, eu não critico o financiamento da Embraer. Embraer. É uma casadinha. Quem compra um avião da Embraer, um jato, leva junto o financiamento do BNDES. Por que o BNDES subsidia empréstimos da Embraer? Para facilitar o desenvolvimento do país, a empregabilidade, tecnologia embarcada no avião. Nesse caso, justifica. E nenhum outro banco do mercado consegue competir com o BNDES. Então, ninguém financia jatinho no Brasil além do BNDES. Porque os juros são baixíssimos e a Embraer já tem uma casadinha com o BNDES. Então, nesse caso, é bom porque trata-se de uma indústria nacional, desenvolvimento tecnológico, empregos e tal. Agora, nada justifica usar esse dinheiro, pagar, porque paga a diferença, para obras no exterior. É essa a diferença. O BNDES é um bom projeto. Ale, bom dia para você. Eu queria entender um pouco como é que o mercado financeiro, na sua avaliação, reage a isso. Se a gente analisar, por exemplo, hoje pela manhã, a gente já teve subida de dólar e queda na Bolsa, justamente por conta desse verdadeiro pavor que existe no mercado, desse financiamento externo, enfim, com países vizinhos, que no passado deu muito errado. O que você acha que é a estratégia do Lula? É justamente fazer a política de 2003 voltar, pouco se importando com o cenário atual? Bom dia, Paulo. Olha, quando ele botou a luz do Mercadante na presidência, a gente já podia imaginar o que viria por aí. O que acontece é o seguinte, o BNDES, ele foi criado lá nos anos 50, tempo do Vargas ainda, tinha essa ideia da industrialização ser algo fomentado pelo Estado, o que causa arrepio em qualquer liberal. Mas é um pouco mais complicado que isso. Só lembrar, por exemplo, que o banco já teve como presidente Roberto Campos, que é um ícone do liberalismo do Brasil, Hélio Beltrão, enfim. Algumas das pessoas são muito associadas ao lado mais liberal da economia, também já estiveram, por exemplo, na presidência ou em posições chaves. Você teve, por exemplo, no governo Bolsonaro, logo no início, o Joaquim Levy, um fiscalista, um ortodoxo, enfim. E ele foi tirado, é bom lembrar essa história, porque o Bolsonaro ficou dizendo, logo no começo do governo dele, que haveria uma caixa preta no BNDES que precisava ser aberta. O Joaquim Levy dizia que não tinha, ele acabou perdendo o emprego, foi substituído, o Brasil gastou 50 milhões de reais em auditoria no último governo e não se achou nada. E até o próprio presidente Bolsonaro, da época, reconheceu que não havia caixa preta. Particularmente eu, como alguém que acredita na economia liberal e no liberalismo, eu acho que o BNDES não deveria nem existir. Mas eu entendo o argumento, por exemplo, quando você fala de exportações, que foi até um pouco do que tangenciou o Zé Maria no comentário dele, porque você está num ambiente concorrencial no mundo, onde você está tentando, por exemplo, vender avião, que é uma indústria muito complicada, muito competitiva, e você tem outros países que têm uma indústria aeronáutica e têm seus bancos financiando. Então, se você não entra numa concorrência em condições de igualdade com os seus concorrentes, você vai perder. Então, aí, nesse sentido aqui, há que se aceitar algum tipo de argumento no sentido de defender o que o BNDES faz nessas situações. Agora, por que o BNDES cobra mais barato que um banco privado? Será que o BNDES sabe fazer conta melhor do que o Itaú, do que o Bradesco, do que o BTG? Ou será que o Brasil entra com dinheiro subsidiando e jogando o valor dos juros artificialmente mais para baixo do que o mercado coloca? É a segunda opção. Agora, você pode discutir se há motivos políticos para isso, se há motivos estratégicos para isso. Aí é um debate político, não econômico. Quando você vai olhar para o mercado financeiro, você vai olhar para a Faria Lima, com um olhar puramente racional e econômico, de gente que faz conta o dia inteiro, ele olha e fala o seguinte, olha, o Itaú cobra tanto, o Bradesco cobra tanto, o BTG cobra tanto, o Santander cobra tanto, mais ou menos ali o preço de mercado. E o BNDES cobra muito mais barato? Não tem mágica. Ele cobra isso porque o contribuinte brasileiro, o Tesouro, acaba fazendo aportes no banco e fazendo com que o banco gaste dinheiro para artificialmente botar esses juros mais baratos. E isso tem um custo para toda a sociedade. E isso sim merece um escrutínio muito próximo. Por quê? Porque no governo Lula, um e dois, você teve todos aqueles escândalos ligados aos campeões nacionais e toda aquela visão que é, o petista odeia quando a gente fala isso, mas é uma visão roubada do fascismo do Mussolini original. Ele que criou essa ideia do Estado corporativo e dessa ideia de que o Estado financiava empresas para que elas ficassem gigantes e exportassem. No caso do Mussolini, a Itália, as grandes empresas italianas da época, Parmalat, Fiat, Ferrari, Olivetti, enfim, essas empresas, Pirelli, esses nomes, essas grandes empresas italianas que a gente conhece, muitas delas se beneficiaram de linhas de crédito do governo Mussolini na época. E essa visão até hoje, muita gente que não gosta de ser associado a essa época, a esse regime, ao mesmo tempo compra essas teses. Eu não compro, mas eu entendo o argumento, no caso específico, quando a gente fala ou de fomentar uma indústria que está no zero, como é o caso da indústria aeronáutica, que foi feita lá nos anos 50, no tempo do Vargas, e tem contribuições evidentes para a economia brasileira, em discutir para a nossa indústria, ou na questão das concorrências, como foi muito bem lembrado pelo Zé Maria, quando, por exemplo, a gente tenta vender avião e a gente tem que entrar numa concorrência em condições de igualdade com os concorrentes externos. Alê, eu tenho uma pergunta para você. Bom dia. Bom dia. Já que para o Brasil esses financiamentos realmente não são, se a gente olhar e analisar realmente, até mesmo como você trouxe essas informações, não é uma questão que realmente tem uma lucratividade. E por que o Lula insiste nisso? Porque ele tem uma visão político-ideológica, é claro que a gente pode discutir também o lado da corrupção, que houve, que foi descoberto, uma série de coisas, mas ele tem uma visão político-ideológica, ele, a Luísa Mercadante, os economistas dessa escola desenvolvimentista, Celso Furtado, Unicamp, de achar que a iniciativa privada, que os capitalistas, que eles não põem dinheiro nesse tipo de negócio que o governo acha estratégico. E aí o governo, os seus burocratas, os seus técnicos geniais, e que não estão preocupados com o lucro, essa coisa feia dos capitalistas, estão preocupados apenas com o grande interesse do país, eles vão botar esse dinheiro público para fomentar essas indústrias. Isso praticamente nunca termina bem. E é uma pena que ele insista nisso, mas não é uma visão econômica, é, na raiz, uma visão política, um olhar de esquerda, que não é, particularmente, a minha visão, não é a que eu concordo, mas é da onde vem isso tudo. Eu não sei vocês, mas eu olhando o Lula, meu querido Fernando Holliday, falar isso, eu me sinto num país rico, desenvolvido, um país com, enfim... Sem problemas, né? Uma altíssima educação de qualidade. Que não tem problema com fome, inclusive. Enfim, um país... Não sei, a sensação que me dá é essa, que o Brasil seria um país desenvolvido e que teria essa condição de fazer esses empréstimos, enfim... Você acha que é prioridade isso? Olha, eu acho absolutamente impressionante a capacidade do Lula de não conseguir pensar no Brasil. Essa estratégia dele, quando ele diz que vai novamente financiar países da América Latina, incluindo ditaduras, quando ele diz isso, o que ele está dizendo é, basicamente, que a ideologia estará à frente desse governo, independentemente dos problemas internos do Brasil. E veja, não é pouco voltar a financiar esses países. Nós estamos falando de muito dinheiro. Para a Venezuela, foram mais de 1 bilhão e meio de dólares. E desses 1 bilhão e meio, somente 800 milhões de dólares, somente, ainda não foram pagos. Nós levamos um calote de 800 milhões de dólares da Venezuela. Para Cuba, foram mais de 656 milhões de dólares. 600 milhões não foram pagos. Nós emprestamos dinheiro para países que não têm uma credibilidade no mercado internacional, que mesmo com os juros absolutamente reduzíssimos do BNDES, ainda assim não pagam as suas dívidas. E nós estamos financiando, além de tudo isso, ditaduras absolutamente sanguinárias. A Venezuela prende os seus opositores, não permite que vozes opostas se levantem. E aqui dentro, o Lula aparece como defensor da democracia. É absolutamente inacreditável. E há uma outra questão, e aí eu diria mais social, que é a seguinte. No contexto da América Latina, o Brasil é, comparado a esses países, muito mais estável e muito mais rico, evidentemente. Ou seja, a maior vantagem desse financiamento é justamente para os países que pegam o empréstimo, e não para nós que estamos emprestando dinheiro. Porque, primeiro, nós não vamos receber o dinheiro de volta. E, segundo, que o investimento que nós fazemos lá tem pouco impacto na nossa economia aqui. A grande questão é justamente ideológica. interessa ao Lula espalhar a ideia socialista por toda a América do Sul, quiçá a América Latina, e, a partir disso, fortalecer o seu próprio partido e fortalecer a sua própria linha ideológica. Aliás, o discurso dele na Argentina, ao lado do Fernandes, agora que a gente acabou de assistir na Argentina, foi puramente ideológico, só se falava em ideologia. Inclusive, parece que o Lula ainda está em campanha, porque a quantidade de vezes que ele cita o Bolsonaro e a forma como ele cita o Bolsonaro não é de alguém que assumiu o governo e agora está em pura estabilidade. É justamente o contrário. É de alguém que insiste em ficar combatendo o seu adversário ao invés de governar o seu país. É extremamente lamentável que nós estejamos nessa situação e que estejamos voltando, inclusive, a financiar essas ditaduras. E, veja, não é uma questão de emprestar dinheiro. Nós estamos dando dinheiro. Porque eles não pagam. não pagaram no passado, não vão pagar agora e, no final das contas, quem vai ter que arcar com essa dívida não é o Lula na sua pessoa física, é você que está nos assistindo. Porque o dinheiro do BNDES, muitas vezes nós nos esquecemos, porque ficamos falando aqui em dinheiro público, dinheiro para desenvolvimento, investimentos, etc. Mas isso é dinheiro de impostos. É dinheiro de pessoas que estão trabalhando, apesar das crises que nós estamos vivendo, que passaram por dificuldades imensas por conta da pandemia, que estão sofrendo com a volta da inflação, com o aumento dos juros, pagando impostos altíssimos para financiar países que muitas vezes sequer vão conhecer na vida e cuja realidade está absolutamente distante daquilo que nós vivemos. É uma pena realmente que nós estejamos passando por isso.